É a final do Coutiano no Coloradão! Quando falamos do Rodem Cavalos no Coutiano, falamos de mais de 50 anos de história. Falamos como o rodeio brasileiro começou lá na cidade de Barretos. Quando falamos do Rodem Cavalos no Coutiano, falamos da cidade, da festa do peão de boiadeiro de Colorado, a mais respeitada, a mais valiosa nesse esporte. Quando falamos do Rodem Cavalos, do Coutiano, Tchamprocópio, falamos de anos, anos antes de você trazer o Rodem Touros para o Brasil. Ele é o atual campeão aqui, seu Zé América. Vai e vença, tesouro! Vai para cima, Pabro! Pabro no esmerito de admiração! Outra violeira, a tropa do Zé Ricardo e do Breno! Começou a final do Colorado, vai tesouro, vai Pabro! O meu dourado voou! A galera gosta, grita! Tão esquerda para cima! Terenciado, alinhado, ele pula de lá! Pabro! Pabro! Pabro Luiz Bertoli! Outra violeira do Zé Ricardo e do Breno! Pode aplaudir, Colorado! Ele agradece a Deus e dedica essa ao eterno pai dele, o senhor Nelson Bertolim, que é o nosso grande parceiro que se perdeu nessa pandemia, Edilson Antônio Filho, que era um dos pilares do nosso campeonato de cavalo. O motorista tem que ver perfeita, deitou para trás, fez o trabalho de espora, um excelente animal. Parabéns à tropa do Zé Ricardo Mazeto, parabéns Caio, parabéns Breno e seu Coutiano, aguardando nota! Você sabe da importância dessa festa, e mais um ano você na final, parabéns, esse é o coloradão afamado e respeitado. Primeiramente, boa noite a todos, particularmente esse é o rodeio que eu mais gosto de montar, é o sonho de todo competidor ser campeão aqui, só tenho que agradecer a Deus. O Henrique tirou as palavras da minha boca ali, porque o primeiro dia que eu cheguei aqui no fundo dos bretos, até contei para os meninos, correu água nos meus olhos, porque toda vez que a gente chegava ali, eu um minuto sentava um do lado do outro ali, que é o lugar que a gente gostava de sentar, que ele falava que dava sorte. Que dê o seu até aí um minuto, essa montada foi para você, meu irmão. Na peiteira, na disputa final, Rão Tamiro Lima, tá no relógio, tá no glock, Calo Artista da Tropa WR, balançou, meu dourado, trouxe para fora, vai, Rato! Artista! 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 Artista, tropa WR do Brasil! Rogério, tempo 2.44, tá aí, o cavalo tem apenas uma parada no rodeio brasileiro, e olha a qualidade dos animais, e olha que cena incrível. Agora na camada frente você pode anotar o que é montar em cavalo, o que é o esporte radical sertanejo. Olha o que ele sobe no rei, tomou pancada, agora ele desce, praticamente de ponta cabeça. Parabéns ao plantel da WR, que nível de tropa, hein, Rogério? Paz, as imagens valem mais do que mil palavras. Um animal avaliado com 45,25 pontos, não caiu de mole porque ele tem os títulos mais importantes do Brasil na carreira, cavalo duríssimo é companhia WR. Ele é campeão em Taquaritinga, campeão de Aparecida do Taboado, ele é campeão em Palestina, 17 motos, 2 automóveis, outra Saramandaia, Saramandaia, a tropa do Newton é a Tito Cardoso do Taboadão. Samuel Almeida, Cavalcante, prepara na disputa final, autorizou, levou pra fora, é você, é da Saramandaia! Soltou, agarrou de novo, puxou, estribou, chamou na paleta, ele desce, Vila! É a maior final do Coutinho, contra Saramandaia, Saramandaia do Tito Cardoso, Rogério Paito e Henrique Moraes. Pessoal da assistência médica, rapidamente ali na pista, assistência médica, rapidamente ali na pista. Cara, assim como a gente sempre costuma dizer, as imagens valem mais do que mil palavras, sem dúvida alguma. Volta de novo pra mim, Tiago, porque a violência da potra Saramandaia, no ferrinho, anda nas mãos, fica praticamente na vertical, cabeça baixa, o Coutinho, assistência médica, gente, vamos chegar pra cá. Vai puxando pra frente, e aí, dedo pra baixo dos nossos juízes, 6.89, é potra Saramandaia, companhia do Tito Cardoso. Ele tá consciente, mas vai receber todos os cuidados, a pancada foi forte, essa é a vida dura do peão, mas com muita fé, semana que vem você tá pronto de novo, meu irmão. Essa é a vida dura do peão de rodeio. Mamãe, não deixe o seu peão. A todos os peões, a todos os cavaleiros que passaram nessa arena, a todos que vão se apresentar mais uma vez, uma grande salva de palmas, Colorado. Retirado pela maca, o primeiro socorro da Romoy, uma das grandes estrelas do rodeio brasileiro, uma modalidade cutiando, valeu Samuel, aumenta, se Deus quiser, nada de mais grave, apenas aí as nossas precauções. A gente segue na grande disputa final. Diego Manuel Pio Bezão, venha da terra do Téu de Piracicaba, São Paulo. Cavalo Comissário, Cavalo Comissário, a tropa WR do Aras Big Horse, lá de novo horizonte, é a tropa do Roberto Del Biasi, a grande final do Colorado. Cavalo Comissário, a grande final do Colorado, abriu a porteira, trouxe pra fora, é Diego Pio Bezão, Cavalo Duro, comissário, comissário, comissário da tropa WR. Quando alguém te perguntar por que Colorado tem o melhor gutiano do Brasil, responda, porque aqui tem as melhores tropas da atualidade, sem dúvida alguma, com os melhores competidores. Cavalo Comissário, o Diego, quando pegou aqui no sorteio, ele falou, ó, vou ver o que vai dar, na peiteira. Roberto Biasi tá assistindo ao vivo lá em novo horizonte, Cavalo Duríssimo, 3.11, é máquina da Companhia WR de novo horizonte, é Cavalo Comissário da pista de Colorado. Sidney Pereira de Brito, ele é de Santópolis do Aguapeia e São Paulo, ele é campeão de Jaguariuna, ele é vencedor de Presidente Prudente, campeão em Americano em Paranapuã, ganhador de 25 motos, 3 autofóveis, outra Zafira, abre o portão, levou pra fora, Sidney Pereira de Brito, vai Sidney, é na Zafira do Juscelino, mão a Sidney, achou o lugar pra rodar, estica de novo, chega nos oito, pode, pode, pega! Sidney Pereira de Brito, Sidney Pereira de Brito, outra Zafira do Juscelino! Aí o Sidney Pereira de Brito, antes da montaria, a Ponta Zafira empinou dentro do Breit, e praticamente bateu de cabeça com cabeça com o Sidney, e eu vi ele falando ali, não, deixa, deixa que eu vou assim mesmo, e aí quando abre a porteira, é esse show, a maneira como ele deita pra trás, e ele manda a espora, faz a espora puxada, como perde a modalidade de figurino, faz um grande trabalho, 87,75 pontos, assistente-se à médica na arena, por gentileza. Agradecer a toda a equipe, Paulo Emílio Áudio, para apresentar os nossos trabalhos, áudio, sonorização, iluminação de arena, valeu Pedro Mussarena, valeu Evaldo, Áudio Lanza, valeu Marrom. Campeão em casilândia americana, campeão aqui no Colorado, 35 pontos, 14 automóveis, outra vaidosa, outra vaidosa, tropa do Tito Cardoso, Portão Brimex, na disputa final. Autorizou, vai pra fora, Pio, para com o Antônio da Silva, na vaidosa, vai Pio, vai Pio, ele mudou, escociando, a galera gosta, olha o show de espora, chegou nos oito, pode descer, para Pio, Marrom, o Antônio da Silva, é o Pio da Palestina, a idosa do Tito Cardoso. Eu vou falar um comentário que eu escutei aqui atrás de mim, Ave Maria, minha Nossa Senhora, dá uma olhada no que esse moço fez na potra vaidosa, a altura dos pulos, e a Rosetta, como é que ele faz com passada, as duas, puxadas, mesmo a potra pulando demais, não é à toa que ele é, tetra campeão do rodeio de barretos, um dos mais esporiadores do Brasil, é de arrepiar qualquer um, é a maior nota do Gutiânio de todas as noites, Boa Pio, 90,75 pontos. Ele vem do litoral paulista, de Itaiaem, campeão de barretos 2017, campeão comigo aqui, numa final histórica em 2018, Paixão Caipira, Paixão Caipira, tropa do Tito Cardoso, é a grande final, Zaleal, vai e vença, Zaleal, é na peiteira, é Paixão Caipira do Tito Cardoso, ele vai buscando a posição, portão comerciagro, grande final, de vez em quando, ela faz amor, balançou a cabeça, trouxe pra fora, baileu, é a Paixão, ai, ai, atenção, assistência médica na arena urgente, Paixão Caipira do Tito Cardoso, Roberto, Roberto, olha o Beto, o rodo melhor do Rodem Carvalhos do Brasil, apresenta os animais mais difíceis da atualidade, assistência médica, atenção, assistência médica urgente na arena, assistência, vocês podem notar agora um sistema de imagens, no replay, a pressão, e o que esse animal vai exigir, Zaleal, pede na tela, que ele desce, bate o rosto no chão, é muita pancada, mas graças a Deus, agora cada um na sua fé, cada um na sua religião, tirando o chapéu da cabeça e mandando energias positivas pra esse cowboy, que não vai sair da arena com a nota e nem com o título, mas sim com uma salva de palmas, você de Colorado e de toda a região, aplaudindo os nossos gladiadores do Rodeio em Cavalhos. E ele está de pé, e Colorado vai aplaudir ele, como no dia que ele foi campeão aqui, parabéns Zaleal, você é um grande campeão meu irmão, Fabiano da Conceição, Fabiano da Conceição, ele vem da terra do Teola de Piracicaba, campeão aqui em Colorado em 2017, Cavalo a Jaques, Cavalo a Jaques, ele é o Pingo de Piracicaba, leva pra fora, vai Pingo, ele é bola na rédea, traz pra cima, Pingo, é no Ajaques, cresce no pulo, levanta do cutião, não pode pegar, ele comemora demais, ele sabe da máquina que ele parou, Fabiano da Conceição, com a fala do Pingo de Piracicaba, a Ajaques, com a paloventa do Paneiro. Voltaria tecnicamente perfeita do Pingo de Piracicaba, em busca do título de Pingo de Piracicaba, em Colorado, detalhe, quando ele venceu aqui, ele venceu montando esse animal, é um super cavalo, é o plantel do Paneiro, ele sobe no arreio, e olha agora o finalzinho da montaria, a saída dele, a saída de ninja dele, quase que deu errado, valeu Pingo. Boa noite, agradeço primeiramente a Deus, só que não tem explicação gente, que meus meninos comentou ali, nós que é peão, só que pra nós é tudo, começo de temporada, rodeio de Colorado, olha não adianta nem eu falar, rodeio de Colorado, é o rodeio. Pode aplaudir o Pingo aí, Colorado. Ele assume a liderança, 91.50. Enes Campos Salles de Luanda, aqui no Pará, ele é tricampeão de presidente, prudente campeão em Juara e Mirassol do Oeste, ganhador de 16 votos, é Vá no Rio Pequeno, Vá no Rio Pequeno, a tropa do Zé Ricciardi e do Breno, no portão Brimec, levou pra fora na disputa final, Enes Campos Salles, pulando com as quatro, para Enes, o povo grita, pra fora dos oito, é a história que faz a nossa, pôde, pôde, pegaria, Humberto Júnior, Enes Campos Salles, Enes Campos Salles, joga o chapéu, comemora demais, caramba no Rio Pequeno, dos Vé Ricciardi e do Breno. Não é gostoso a gente ver a torcida vibrando, quando a gente tem uma grande apresentação, a partir do momento do primeiro, do segundo pulo, quando o competidor começa a fazer o trabalho por ali, a galera grita, 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 grita forte, e isso é o estímulo, pra que ele consiga os oito segundos. O Enes, mais uma vez, mais uma grande parada na disputa do Gutiânio. Nota do Enes Campos Salles, 90,75 pontos, ele pula pra segunda posição. Talvez essa montaria, signifique muito pro rodeio brasileiro, e pro rodeio em cavalos, a renovação, que se faz necessária. É o ciclo da vida, e esse ano, novos competidores tiveram a oportunidade de participar, e um garoto iniciou a final liderando. A gente não sabe se ele vai ganhar, mas ele vai num excelente cavalo. Ele queria esse cavalo no sorteio, mas nós tivemos três notas acima dos 90 pontos, e pra ele ser campeão, não vai bastar só parar os oito segundos, Henrique. Ele vai ter que fazer, talvez a melhor montaria da vida dele, pra levar o título de Colorado. É o... Última da final! Felipe Mariano! Outra justiceira! Outra justiceira! Outra justiceira da tropa WR! Autorizou, levou pra fora, Felipe Mariano, volta! Reposicionou! Ele é bom, desbora! Atravessou! Pegou de novo! Chega dos oito! Pode, 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 pega! Felipe! 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 Felipe Mariano! Olha o vento, literalmente, o público de Colorado virou, como o melhor Rodem Carvalhos do Brasil. A vibração do público fez ele voltar em cima do arreio. Volta a vir o maná, abraçar o filho dele. É muita emoção, é pai e filho disputando. É o cutiano do Colorado. Vocês podem notar, no sistema de imagens, o animal que exigiu muita atenção, muita calma, muita habilidade, esse jovem talento, aguardando nota! Rapaz! Olha lá, Alberto, o replay, Alberto. Quase que caiu ali, ó. Retomou e nesse momento, o polo foi com ele, parece que a gente cumpriu a locução, faz a parte dele. Isso é cutiano, Rogério, arrepiante! Rapaz! O pai chorando, o filho chorando, o zinho da tropa chorando, você é o cutiano. Vem cá, Felipe. Olha o show dos nossos animais. Uma salva de palmas. Todos os tropeiros. Que deram um show no Rodem Cavalos. A saúde dos nossos animais. Ô, rato, vem cá. Teu pai tá aqui ao seu lado. E fala pra esse povo. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Aos competidores, aos tropeiros, a todos eles que estão apanhando a gente ali. Que são uma família, a gente não disputa com o peão. A gente disputa com o animal. E sempre pra tentar fazer um bom trabalho. Então é só gratificante demais, só de poder estar participando de um grande evento desse. e principalmente do lado do meu herói, que é o meu pai. Tamiro, eu acredito que hoje você muda, você muda pra vencer, mas vê seu filho vencer seus animais. Eu tenho certeza que no seu coração é mais importante. Parabéns pelo seu filho, parabéns pelo seu profissionalismo. Eu só tenho a agradecer a ele por se dedicar tanto, mostrar o talento que ele tem, sem sombra de dúvida, hoje um dos melhores na atualidade. E pra que isso esteja acontecendo, com esses jovens talentos se apresentando, a gente tem que agradecer muito ao Henrique, porque ele é que faz tudo isso acontecer. Ele revela esse monte de talento, de jovens que estão escondidos. E através da Copa Roseto, do Boi e do Cutiano, estão se surgindo essas revelações, esses talentos fundamentais, igual a esse que é meu filho. Só tenho a agradecer. Parabéns, Felipe, pelo talento que você tem. Tá aí, na Sama de Palmos, pai e filho, Rogério Pait, coisa linda, o maior rodeio de camadas no Brasil. O Felipe foi avaliado com a nota de 90,75 pontos. Deixa eu pedir a volta olímpica das nossas madrinheiras. De amarelo, Ana Cláudia, de azul é Luana Lazzarini. Uma grande salva de palmas às nossas madrinheiras do nosso rodeio de cavalos no Brasil. Valeu, Ana Cláudia, valeu, Luana Lazzarini. E o grande campeão totalizou 268,75. Ele se torna-se bicampeão em Colorado de Piracicaba, São Paulo. Fabiano Conceição é o grande campeão. Oh, bingo da Piracicaba. É o grande campeão do Colorado. Bravo!